Tudo começou aqui no baile do Dic Tudo começou no baile do Santamaro Deu uma atenção pra ela, mas ela não deu valor Culpa das amigas, mete fraca até te vou Não vai julgar sua amiga que a culpa é sua Tu que preferiu ficar aí pelas madrugas Toma, toma Ah, moleque, o baile não vai começar Vou na meu valor e agora vai se estrepar Porque sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar O baile do Santamaro Porque sua amiga eu vou sarrar Esse é o VT Lopes, o mais tempo do momento Porque sua amiga eu vou sarrar Tu vai querer tocar o meu amor Olha o Dic Olha o Dic Toma, Toma Tem uma atenção pra ela, mas ela não deu valor Culpa das amigas, mete fraca até te vou Não vai julgar sua amiga que a culpa é sua Tu que preferiu ficar aí pelas madrugas Toma, toma Olha o Dic Olha o Dic O baile não vai começar Vou na meu valor e agora vai se estrepar Porque sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Ah, deixa o baile rolar Só com as bravas do VT Lopes Não tem jeito